Olá, boa tarde pra vocês amigos do canal Mayane, welcome! E hoje eu tenho aqui uma convidada, a Cris, minha amiga, voluntária. A Cris é na Lighty e eu quero que ela conte um pouco dessa experiência. Vou dizer assim, faz minha tradução Cris. Olá, olá, tudo bem? Bom, é um prazer estar com vocês hoje no canal da minha amiga linda, minha verdinha linda. Bom, meu nome é Cristilene, eu moro aqui no Haiti há quase 7 anos. E a gente tem um trabalho voluntário, dentre tantos, né? Hoje a gente teve, a Mayane esteve presente em um desses trabalhos, que é um hospital com crianças. E esse hospital é um hospital que atende todas as demandas aqui do Haiti, de Porto Príncipe. Ou seja, todas as pessoas que moram no interior, elas vêm pra esse hospital, que ele é grande, pra fazer o atendimento, pra ser atendido. E eu sou muito feliz de estar nessa nação, de servir esse povo, criança, adulto, essa confusão do Haiti, de trânsito, de correria, de embloquis, de engarrafamento. Mas enfim, tanto contraste, mas ao mesmo tempo feliz, sabe? E conheci a Mayane, olha que noite! Um presente de Deus, né? A gente viveu emoções, adrenalinas, né? Foi assim, foi uma coisa muito bacana, sabe? E hoje nós pudemos compartilhar, né, Mayane, dessa felicidade, dessa alegria junto um pouquinho lá no hospital. Foi uma tarde muito bacana, né? E assim, feliz! Feliz de poder compartilhar com vocês um pouco. São crianças de todos os tipos de demandas, de doença, de deficiência, mas a gente tem que ir com o coração muito aberto. E foi tão engraçado que ontem, gente, quando eu fui falar com a Mayane pra gente ir pro hospital, né? E ela tava falando do coração, ela desenhou o coração! Então assim, as conexões, né, as coisas, elas são harmonia. E ela me mandou a foto de um coração que ela havia desenhado. E aí, um coração curado. Mas na minha imaginação, quando eu vi, eu falei assim, caraca, um coração, ele foi costurado. Então se ele foi costurado, é porque ele foi curado, ele foi sarado. Então até nisso a interpretação tinha a ver. E hoje, na nossa atividade com essas crianças, a gente falava também sobre o coração. E então, eu acho que tá havendo uma harmonia. O tempo dela aqui, as coisas dela aqui, os acontecimentos, né? É muito legal, amiga. Obrigada, Cris. Obrigada, de coração. Obrigada. Obrigada, de verdade. Eu acho que no carro, eu vi uma parte que a Cris falou que eu quero até perguntar de novo aqui no canal. Eu acho que me emocionou. Porque eu não falo idioma, eu não falo crioulo, eu não falo francês. Existe uma grande dificuldade de comunicar, mas a verdade é qual é o verdadeiro idioma pra falar, né? Na verdade, é uma língua universal que a gente consegue comunicar com todo mundo, né? É a linguagem do amor. Não existe, não existe o inglês, não existe o francês, o português, o espanhol, o creole. Mas a comunicação exata é o amor. Esse a gente vai no profundo, a gente vai no raso, a gente vai em qualquer dimensão. Quando há amor e quando há um coração disposto em amar. E foi o que a gente viu hoje naquele hospital com aquelas crianças, né, Mairane? O jeitinho dela, todinho. Então, assim, todo mundo olhando pra ela, mesmo com o cabelo verde. Nossa, ela é brasileira, porque é o cabelo verde. Mas viu algo diferente nela, viu essa alegria, viu o amor. Então, o amor é a única língua que a gente não tem barreira. A gente pode falar com mímica, com gestos, mas a gente consegue comunicar, a gente consegue expressar com amor. E que o amor esteja conosco, no nosso meio, todos os dias, por onde formos. Amém. E eu acho que quando eu mostrei o coração, quando eu mandei, nesse projeto que eu tô descobrindo, né, eu vim pro Haiti pra me descobrir, pra me curar. E a essência da vida, pra mim, é essa palavra, é o amor. Eu acho que a cura desse coração que eu procuro, é isso. Então, se eu conectei com você naquele momento, pra mim também foi uma conexão. Que bom, que bom. E a gente sabe, né, essas harmonias, esses encontros, né, são gratificantes. Isso é presente. Isso é presente de Deus. Não é na nossa força, não é nos nossos planos. Nós planejamos sim, mas é Deus que traz esses momentos, né. Eu sou muito feliz de ter você aqui no Haiti, de a gente viver essas coisas legais, essa harmonia em amor, né. E que Deus possa preparar muitas coisas, muitos dias alegres em amor. Pra gente passar por esse povo, né, no meio de tanta pobreza, né, de tanta dificuldade. Mas a gente ainda consegue encontrar sorriso nesse povo, né, Mairani? Lindo, na criança, é muito importante isso. A gente ter essa esperança, né, que a cura tá além do material. É, e a gente sabe que o amor, ele rompe barreiras. Ele vai além, né, então ele vai além de tudo, né, porque ele está acima. Então, que a gente possa viver em amor, que a gente possa fazer tudo com amor. Obrigada. Que a gente possa experimentar e expressar o amor todos os dias da nossa vida. Obrigada muito uma vez. Amei por ter estado aqui comigo. Obrigada de coração, obrigada por estar no meu canal. E tá me dando, compartilhando com um pouco dessa experiência e desse momento comigo aqui no Haiti. Ah, é um prazer. Essa menina é linda, gente. Olha, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Então a gente já tem esperança, verde, fé também. E amor é o que não falta do nosso meio, né. É um prazer, querida, ter você nesses dias aqui. E espero a gente ter outras oportunidades em outros lugares diferentes, com mais adrenalinas, mais emoções e juntas. Gente, amor. Beijo, beijo pra vocês. Obrigada, gente, por estar aqui no canal. Quarta-feira que vem mais novidades e mais aventuras no Haiti. Uhuuu! Beijo! Beijo, beijo. Beijo, beijo! Boa! Tchau! ever迎ove-te do J moderando. Beijo, peque-te do Jogalho! Chandler tá� pra te conv honest, Obrigado.